Pai do Senhor, povo amado, Pai do Senhor, povo abençoado, acabamos então aqui na Igreja Ceia Ebenezer a apresentação oficial do livro Código Profético. Ao meu lado tenho aqui o autor, o doutor Henri Cefas, proveniente da Bélgica. Ele veio apresentar o seu livro aqui em Angola. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Doutor Henri Cefas, seja bem-vindo a Angola. Muito obrigado. Código Profético, por que esse tema? Código Profético vem no capítulo de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Quando Daniel conversava com o anjo e as coisas que o anjo lhe explicava ele não entendia. Então o anjo lhe disse, Daniel não se preocupe com isso porque o que tu estás a escrever vai acontecer no último tempo. Mas toma essas palavras, coloca em segredo e cê-la o livro. E a partir daquele momento procurei pesquisar na Bíblia hebraica o termo colocar em segredo e descobri a palavra meter em código. Então aquela parte que o Daniel escreveu é meter em código. E daí me inspirei para esse título de código profético. Nasce nesse capítulo 12, versículo 4 do livro de Daniel. É aí que vem o código profético. E o resto, o Espírito Santo me inspirou em certos capítulos, como no capítulo 5 do livro de Gênesis, como no livro do Apocalipse, capítulo 3. Em vários capítulos apocalípticos estou a explicar claramente as coisas que se encontram em segredo, que se encontram nesse livro. Qual é a importância da igreja, do corpo de Cristo, conhecer aprofundadamente sobre os eventos escatológicos? Ok. Praticamente no meu livro se encontra muitos segredos, principalmente o código profético é uma lâmpada. Eu estou a chamar uma lâmpada que vem para iluminar. Então, se pesquisar no meu livro vai se encontrar aonde nasce o termo da escatologia. A escatologia vem na resurreição de Lázaro, quando Jesus conversava com Marta. A Marta respondeu a Jesus dizendo que, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas nos últimos tempos. Então, é daí onde nasce o termo escatologia. A escatologia é um tema muito profundo, muito importante para todos aqueles que estão à espera do Senhor e para poder descobrir os eventos, os acontecimentos que estão acontecendo na nossa era. É isso. Como autor do livro Código Profético, por que é que você deve sugerir às pessoas a terem esse livro em casa? Ok. Vou explicar o seguinte. Por exemplo, estamos a passar uma época de pandemia. Nessa época de pandemia, eu recebi vários telefonemas. Muitos irmãos ligaram para mim, as irmãs, queriam saber, será que estamos no fim? Estamos no fim do mundo ou como é que é? Então, esse livro vem para esclarecer, nesse período de pandemia, será que estamos no fim ou não? Então, eu peço, adquira esse livro, vais descobrir muita coisa e muito segredo. Eu mesmo abri o meu coração para poder explicar aquilo que Deus colocou em mim. Sabemos que o doutor Henri não vive em Angola, é visitante. E como é que os irmãos amados que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje na Igreja Céia Ebenezer podem ter contato com o livro Código Profético? Bom, se alguém quiser entrar em contato comigo, facilmente o mundo está muito evoluído. Então, pode procurar o meu nome no Facebook, Henri Cefa Subvengal. Se não dá certo, pode vir aqui na nossa igreja de Céia Ebenezer, no Golfo 1, na Rua Matadid. É só contatar o nosso pastor Rogério Mambo. Vais encontrar o livro. Para aqueles que estão a me seguir de longe, como em Londres, temos a nossa irmã evangelista Raul, que está a se ocupar desse livro em francês. E o resto, podemos conversar através da internet. É só procurando o meu nome. Obrigada, doutora Henri Cefa Subvengal. Que Deus te abençoe. Obrigada aos amados que acompanham a Revista Evangelica. Foi então aqui a nossa intervenção na Igreja Céia Ebenezer, onde foi feita a apresentação oficial do livro O Código Profético. Assim que acompanham a Revista Evangelica, fiquem todos com paz. Até já.